Amizade Global, a rádio que toca suas suas melhores Fala pessoal, feliz sexta-feira, você está na Amizade Global, esse é o Melhor Sonda Web E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui falando o Marcos Vinícius São 12h12 em São Paulo, seja bem-vindo Vamos começar com o Marshmallow e o Animal Friends Essa é a Amizade Global A rádio que toca suas melhores aqui na Melhor Sonda Web E depois de trocarem tweets um pro outro lá, elogiando e falando bem na carreira e tudo mais Eles estão com um single novo na praça E a Carmela Cabel e o Pharrell Williams, sim Inclusive tem até trechos em espanhol da Camilinha Depois você dá uma olhada, já está disponível no Spotify E aqui tem Never Be The Sense, são 12h19, o Melhor Sonda Web Esta é a Tarde Pop da Global Aqui só toca sucesso Saque a cidade pra viver, lutar, cair e crescer Ginga, fé na sua mandinga, na roda ginga Você só ouve na Global Lançamento Global tá fazendo a cabeça da mulherada Essa aqui é o Zen, let me in, a Melhor Sonda Web Aumenta pra ouvir Esta é a Tarde Pop da Global Aqui na Melhor Sonda Web Zen Agora 12h29 Olha só, tô quase gaguejando aqui É que o 30 Reasons Why já está aí na sua segunda temporada Todo mundo comentando Tá até em primeiro lugar no Twitter E você que é fã da série, eu tenho um card com a trilha sonora valendo pra você em 10 minutinhos Ter resultado, porque agora a Dua Lipa vai cantar em Rulos, o Melhor Sonda Web Na cadeira Todos os jurigos têm Tocando a Bola aqui na Global Você gosta de ouvir sensações únicas Esta é a Global Duas e trinta e oito Você tá aqui no Melhor Sonda Web Esta é a Amizade Global e a Erika Ferraz Estão muito bem levando pra casa o card especial Touch Me Vamos lá e parabéns Erika Ferraz, a produção global vai entrar em contato com você Eu tenho mais um card nos próximos 10 minutos Facebook.com barra portal Amizade Global I caught you watching me under the light Can I be alive? Let go of everything Oh, it's What about Another one We the best music Global Web Radio This is number one in Brazil Now I'm out here looking like revenge Feeling like a 10 The best I ever been I'm sorry Killing this fire Cause the table have turned Get on my mind And I know they did Hey, esta é a Amizade Global Melhor Sonda Web E a Demi Novato Sorry Não Sorry O campeonato especial global que vai te dar 150 reais Tá chegando no dia 14 de julho Especial global de Playroom Sim, tá de volta e mais informações Inclusive regras, jogos e afins Em www.amizadeglobal.com 12 para as 3 A Tarde Pop É só o melhor som da web Amizade Global Tocando só as melhores Esta é a Global aqui No Melhor Sonda Web E atenção Wagner Chagas Parabéns Wagner Chagas Levou aqui o card especial global do Touch Reasons Vai dessa hora mais o card Global Hits Wagner, a produção vai entrar em contato com você Para a próxima hora tem muito mais Facebook.com barra portal Amizade Global Carta especial global do Deadpool Mais o card Global Hits É o que eu tenho aqui no Melhor Sonda Web A Capital Inicial Várias portas no quarto pequeno Eu tenho que escolher qual delas eu vou abrir Amizade Global Rádio que toca só as melhores Fala pessoal aqui Marcos Vinícius Esta é a Tarde Pop da Global Tá na hora E são ouvintes ligados na Global Em 5 segundos você vai ouvir 5 rios 5 sucessos As 5 melhores Do melhor som da web Aumente o volume e se prepare No ar Então vamos lá no Melhor Sonda Web A gente começa com o John Mendes Na 5ª posição com o Diz Nothing Homeback Logo ele tá no Brasil E agora ele canta Esta é a Amizade Global No Melhor Sonda Web O Ed Sheeran com Dive Pra finalizar muito bem Mais uma edição do Top 5 Ed Sheeran que vai estar ao vivo Direto de Dublin Na Irlanda Pra cantar no Festival Billboard Music Awards Porque ele não vai ter a oportunidade De estar no evento Mas vai estar fazendo o show na Irlanda E será transmitido Ok? É isso 326 do Top 5 Já era aqui no Melhor Sonda Web Se você ouvir Mais uma edição do Top 5 Ola De volta Em qualquer momento Com as 5 melhores Do melhor Sonda Web No Melhor Sonda Web No Melhor Sonda Web No Melhor Música É Backstreet Boys Em pleno 2018 De álbum novo Atenção Isabel Marques Isabel Marques Estou falando com você Levando essa hora o card especial Global do Deadpool Mais o card Global Hits E eu tenho mais um Pra quem pede música No Facebook Facebook.com Barra Portal Amizade Global Aumenta Pra ouvir o Felipe Black Chances Por amor Aqui no Melhor Sonda Web Só por um momento Aqui Aqui Só toca sucesso Starving RL Stefford Você está no Melhor Sonda Web Esta Amizade Global 27 graus Em São Paulo Nesse momento E tá chegando O campeonato especial Global de Playroom Sim, você quer ganhar 150 reais Então informações Sobre regras Jogos que serão jogados Tudo isso No nosso site www.amizadeglobal.com 17 press 4 Até o The Weekend Com o Kendrick Lamar É Pray for Me Que seu vigor I'm always ready For a war again Pá, 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 pô, 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 pô É um simples lançamento da música There's new music right now Você só ouve na Global Welcome to another success A música é grande Se gosta é Nick Ginto com J Balvin Chama X é mais uma compadrão Global Aquele dia te vi E tu energia senti Desde sono te quero lejos de mim Siga rompiendo Amizade Global Tocando só os melhores Aqui no Melhor Som da Web Demais novidade do Nick Ginto com J Balvin Chama X Sem aquele X lá que você usa pra tirar foto Ok Olha só Prêmios saindo aqui na Global Carta especial Global do Deadpool Mais um card Global Hits Diretamente pra você Alana Freitas Parabéns Alana Freitas Deu muito bem aqui na Global Na próxima hora tem muito mais prêmios Você segue pedindo a sua música no Facebook Daqui a pouco eu te conto o que tá valendo Porque agora é Cláudia Leite Com Maia e Maraíza Vão cantar 3 e 5 Amizade Global A rádio que toca São as melhores Fala pessoal aqui Marcos Inícios na Tarde Pop da Global E agora tem uma hora Sem comerciais É direto A partir de agora Você ouvir Uma hora de música Uma hora de música Globalizando 60 minutos de som Sem intervalos comerciais E tem uma música que deixa o clima melhor Que essa aqui pra sexta-feira à tarde É todo mundo terminando de trabalhar Terminando o expediente Feio de semana começando pra muita gente E aumenta Que você tá na melhor sonda Web da Global Pra complementar muito bem Vamos começar com Calvin Harris Nas mixagens Vocais da inglesa Dua Lipa One Kiss Globalizando Uma hora Sem intervalos Globalizando Uma hora Sem intervalos Comerciais As melhores As melhores As melhores Na Global Yeah Esta é a minha sede global Olha só na web O Vitor Clay O Sol Versão Remix Você tá ouvindo Globalizando Aqui é uma hora De música Direto Na sua tarde De sexta-feira Sem intervalos Comerciais No melhor Sonda Web E de prêmio Eu tenho um card especial Global do filme Colegas E quarto Mais um card Global Hits Pra você E essa é demais Aumenta pra ouvir É o Kalid com a Normani É o Kalid com a Normani Love Lies Muita gente anda se perguntando Se sintetizadores ouvem rádio Tem alguma dúvida? Amizade global Tocando só as melhores Agostümü continuar Uma hora Sem intervalos comerciais 60 minutos Sem intervalos robiping Globalizando Global Check this out My reputation's never been worse So you must like me for me Cause I know that it's delicate When you listen to my playlist global A music da semana Vamos lá então, ouvir a música da semana Aqui no Melhor Som da Web da Global É a sexta faixa do álbum Voice Note O novo álbum do Charlie Putt Tem até uma versão jazz dessa música No canal do cantor e se aumenta pra ouvir É, conquistou a música da semana Charlie Putt com o cara de Don't For Me Melhor Som da Web da Citana Global Essa é a amizade global Uma hora sem intervalos comerciais You made plans and I made problems I've been hoping Someone will let me go Aí, Reli Stay Filt com o Alessio Aqui no Melhor Som da Web da Global Reli Stay Filt Que tem um filme muito legal Lançado em 2016 Que pode virar série Através do YouTube Da parte paga do YouTube É o Quase 18 Que mora direto Vinte pra Cinco E aí pessoal, Belense? Eu sou Geraldo Magela Eu segui e tô aqui também Na Tarde Pop Na Global Com Marco Vinicius Esse programa é Belense I've Been Hurt Before I'll Be Needed Sting Global Web Radio This is number one in Brazil Vem na maldade com maldade Chega em costa em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Esta amizade global Melhor Som da Web Agora 10 para as 5 em São Paulo E fim de papo rapaziada Cato especial dessa hora Indo pra Rafaela Dias Parabéns Rafaela Dias A produção global vai entrar em contato com você E ó Bom fim de semana pra todo mundo É sexta-feira curta demais Aqui Marcos Vinicius E a gente se fala no Domingão É, Domingo tamo aqui no Melhor Som da Web da Global Ganha o Direito Direto Até mais, tchau, tchau I've been on the load I've been taking my time I feel like I'm out of my mind I feel like my life ain't mine Who can relate?